E aí galera, dá uma olhada nesse lotezinho aqui que eu estou separando Madeira híbrida com resina, gordo com maru, ferro Olha só o efeito desse aqui, é madeira bem rara, bem nobre Madeira muito densa, muito dura, não necessita ser estabilizada Na verdade nem tem como estabilizar, porque é tão densa que a resina não penetra E não tem por que estabilizar Mas o efeito da água, esse aqui é um verde petróleo Olha esse daqui que legal, na verdade também eles estão lixados aqui bem grosseiro Lixei com grão 36, que é o lixado mais fino Com efeito mais bonito ainda, mas já dá para ver o desenho, olha que legal Esse aqui é um branco água, um branco né, com azul Para dar o efeito de água Olha as pontas, olha que madeira bem desenhada Não tem nenhum recorte aqui Feito com faca ou feito com outra coisa, é tudo da madeira mesmo Tudo natural Olha esse laranjadão O bloco aqui vai dar um efeito legal na faca Esse verde água, verde petróleo Ficou bem diferente aqui, olha, bem esverdeado essa parte Olha o efeito da água Essa aqui, essa parte, é um nó de coração de negro Então aqui tem dois tipos de burro Na verdade isso aqui é um nó né, não chega a ser um burro não Aqui é o burro Aqui é um nozinho Aqui está com esse trinco superficial Mas ele é superficial O bloco é bem espesso Na hora que lixar ele sai Olha que legal o efeito Olha esse aqui O recorte dele é o contrário Né Esse aqui Ele está com a Para cima né Os olhos E esse aqui Vai ser rei de lado Como se eu tivesse errado assim Olha Vai ficar esse efeito aqui na ponta Olha que legal Olha esse branco E aí quando a pessoa fizer ali o cabo Vai ficar assim ó Por cima Ou assim né, tanto faz Bem desenhada a madeira Perfeito, legal né Esse outro laranjadão Falta passar um pouquinho Tinha que ter lixado mais Mas Já foi Ó Bem legal desenhada Esse aqui Cara Que é interessante Olha a cor desse burro Comparado com esses Esse ó Esse também é com maru ferro Mas é um que eu tinha achado em 2018 Eu cortei Coloquei para secar Olha essa cor Que legal E também a resina Ó Tem os efeitos brancos Diferente né Esse daqui ó Bem Bem metalizado mesmo Coloquei bastante pigmento Pérola Tá bem riscado Não sei se dá pra ver Bem churrito Olha que efeito bacana Um bloco bem grosso Olha essa parte de trás Que legal Que saiu Até meio que sem querer Olha que ficou Azul claro Com azul escuro né E aqui ficou Tipo um escuro Um pretão Só que azul escuro Concentrou aqui os pigmentos Ó E dá um efeito legal Na faca hein Esse daqui também É um outro De Kumaru Né Então Com os raios legais A resina ficou bonita A cor aqui ó Esse outro laranjão Um pedaço Uma ponta Ele outro pedaço Outra ponta Ó Isso também Esse é o Verde petróleo Esse bloco ficou grosso Olha Aqui ele tem um furo natural Que ele sai aqui ó Desse furo Ele faz esse furinho Quando fizer o cabo Vai ficar bonito Aqui pegou bastante branco Aqui também tá bem metalizado Tá bem esverdeado no meio Um bloco bem Bem legal Agora esse daqui Olha que bacana Essa madeira aqui É um burro de Kumaru também Ele é o mesmo É o mesmo desse aqui ó Uma parte Olha que madeira Esverdeada Não sei se dá pra ver bem No vídeo aí Interessante ó Só que aqui Como eu cortei na serra fita Ele ficou torto Mas aqui vai lixar né Vai ficar a resina Mais nas pontas Mas olha aqui Esse aqui é raro Cara Nunca mais achei Um pedaço desse aqui ó Não sei se dá pra ver bem Mas ele é verde Ele chega a ser Quase preto Chato verde A diferença dele Com o comum ó Madeira muito dura Muito densa É isso aí galera Só gravei esse vídeo aqui Pra vocês darem uma olhada Na qualidade Bastante gente fazendo Um bloco livre de madeira Natural né Porque o pessoal É Achando o jeito De ganhar um dinheirinho Tá certo né Aproveitar mesmo Que tem Mas aí Vou mostrar a questão Da qualidade né Da diversidade De matérias-primas E é isso aí A gente procura fazer Já errei bastante Já fiz bastante bloco ruim No começo A gente tá Cada dia mais Tentando aperfeiçoar Né Trazer um Estado legal Uma faca Que já é artesanal Colocar dois produtos Ali né A matéria-prima De qualidade E Artesanal também né Assim como a faca Beleza Forte abraço a todos Valeu